A filosofia positiva é a filosofia da afirmação. A filosofia concreta, como nós chamamos, é uma filosofia fundada na filosofia positiva, mas com uma característica especial, que é a de estabelecer postulados apoditicamente demonstrados. Agora, quanto à necessidade da posição religiosa, não há propriamente essa necessidade. Não se quer dizer que, para defendermos os aspectos positivos de um símbolo cultural como o nosso, tenhamos necessidade de pertencer a uma confissão religiosa. Entretanto, o que nós não podemos deixar de reconhecer é que a ideia de religião, hoje, devido aos ataques que foram feitos pelo lado antitético, a religião aparece aos olhos de alguns como alguma coisa superada, o que não tem fundamento. Porque a ideia religiosa, fundamentalmente, assinge-se ao reconhecimento de um poder superior, que é a fonte e origem de todas as coisas, a cujo poder nós prestamos uma reverência. E essa reverência é uma reverência que pode ser feita por meio de cultos internos ou cultos...